Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Zão na área, dessa vez pessoal Estamos aqui no 99% Impossible, moda de BMX Parkour, o cara não colocou um K ali Porque ele achou que com o C é mais bonito A Guima falou isso, a Guima tá aqui Fala ai Guima E ai gente, tá o Augusto Aqui também, fala ai Augusto Fala ai pessoal Vocês dois demoraram tanto Pra me responder tipo 2 segundos Que o Spagg ficou sem apresentação, mas o Spagg saiu também Fala ai Zil Vamos lá galera Tem duas pedras ali já Tem duas pedras e uma rampa ali Olha o Spagg roubando Vamos fumar Eita fega Nossa velho Eita O cara bateu atrás de mim Eu saí voando mano Eita Sai 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 Pagg segurando todo mundo Não tem que passar ali não Não, não era por ali não mano É possível Pera ai Ah É pela direita Ah tem que dar a volta Tem que dar a volta Só que ninguém Só que ninguém deixou subir Então ó Tô indo aqui na cola do Augusto Eu tive que chegar Cavalo ali Bora Augusto Corpo do burro Ninguém parou Corpo do burro Né Bora mano Pior que os cara Pior que os cara viu agora E agora 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 Ainda vai ter que fazer isso Ô louco Caraca Eita fega Tá saindo da jaula Não Culpa do Spaggs Vou jogar a culpa nele Porque ele tava ali Não Não Ô meu carinha que é uma engraçada Que é o de braços abertos Bora 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 É muito longe É É muito longe Cara O outro tronco ali Que que tem É 99% impossible A gente vai ter que usar o 1% pra passar Faz aquele 1% lá Aqui 10% vagabundo Pô louco A Gima passou Mentira Ah Eu não sabia que tinha que pular aqui Só que é outra madeirinha Ah Não é tão É a segunda madeirinha Eu não sei como A Gima ela foi pedalando normal velho E ela nem girou a bike no ar E passou ali Na madeira Porque as pernas é grossas As pernas é grossas O A Gima Uma pedalada de ela A gente podia dar tipo 20 por hora Mano Ai caraca Até agora os caras não descobriram Que o caminho é por aqui Tem uns que tá indo reto Não 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 dá Não Não dá Não dá Não dá É muito longe Ai Para Aça a ficha aí da academia Vai a perna também Caraca A gente tem que ir para aquele tronco É Mano A gente tem que pegar velocidade aqui então Pelo visto Eu não sabia que tinha um buraco ali Caraca Ainda chegou um cara metendo a roda na minha cara Buraco? Nossa Mano é isso Você ia passar o cara que passa a hélice na testa? É Não Caraca Nossa Da hora não Esse helicóptero é indestrutível Você nunca jogou com o I da GTA não? Já Não É porque uma vez eu joguei mata-mata Nossa O Guima Que que é isso Guima? Que que é isso É o que te falo Você que me mandou pro lado Você me empurrou Você é louco Você que me mandou pro lado Ai 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 Vou salvar aqui no share aqui pra você ver Ai 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 Não alcança galera Alcança não Será que não tem outro esquema não velho? Tem que ir direto Pelo visto tem que ir direto É Acho que melhor de trás Tem que ir Tem 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 que ir direto Eu empinei pô E não consegui Desse jeito não dá Você e o Spagsy chegou ali Eu já cheguei também E viu que o tronco é longe Tem que ir a milhão Não dá né Augusto Acabei de passar Augusto E ai Passou? Passei do jeito que eu tava tentando Augusto falando que não dá Alô O jeito que eu fiz lá Lá pro coisa E depois pular de novo Como? É Pular do ferro Spagsy do ferro Já pra madeira E da madeira pra próxima madeira Na verdade da árvore Mas é longe Dá Augusto É pulando Você mesmo disse que não dava Mas acabei de provar que dá sim Acabei de provar o controle Ao contrário que isso é possível Aí o Augusto ficou me derrubando lá Não mano É só você tipo Do ferrinho mesmo Eu dei um pulinho Pra pegar a velocidade Aí eu pedalei Da ponta do ferro Não Se não Acho que não dá tempo de pular não Foi um pouquinho mais pra trás Olha lá Eu pulei Eu pulei O Augusto até tinha me derrubado O Augusto até tinha me derrubado Uma vez Que ele falando que eu tava lá parado Que nem um tonto Que não é isso Uhum Quase consegui agora Da pontinha Opa Caraca Eu pulei Eu pulei Tem um monte de coisa Você pula errado Tenta de novo Ah Ô Matheus Game Na moral Cara Já O cara é cavalo Se o meu arrinho ajudasse Eu conseguiria agora Caraca Eu vou tentar ir uma vez aqui Vai 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 Eu pulei bem da pontinha Ai caraca Caraca Não Eu mandei uma Caramba galera Mó difícil velho Caraca Eu tive uma ideia aqui galera Seguinte Vamos vir pra cá E daqui A gente dá um pulinho Melhor dar resto Senão eu vou varar isso aqui A gente dá um pulinho Dentro da cabine do busão Não Boa Beleza Eu caí onde eu queria cair Tá Ah meu Deus do céu Berg Como que tu passou? Pô mano Ai Boa Eu pulei Caramba É mó tenso velho Essa parte E eu consegui cair Na pontinha Freia Freia Beleza O Spags Quando eu pulo Spags Já que você conseguiu passar Eu pulo Já vou te dar Já vou te dar dicas Nessa parte aí Você tem que cair Dentro do busão Que aí você pode De um por um Beleza Não tô conseguindo Passar dessa rampa Eu não tô freando não Mas beleza Ah pode frear Dá uma raiva também Dessa rampa aí O personagem é burro Beleza Passei aqui Não Eita Augusto Você tem que tentar pular Aí se você conseguir Cair na outra Na outra madeira Você já pula de novo Você não precisa Passar dela toda Nossa Peguei o checkpoint Peguei o outro Peguei o outro Peguei o outro Nossa mano Fiz mó cagada aqui Caraca mano Oi Mas quando você tá Quando você tá no outdoor Você pula pra passar Daquela partinha dele Ou você só empina Eita Oi se eu falar pra vocês Pulei Depois eu pulei de novo Tem mais árvore Aqui pra frente Ah não Desse espaço Eita Não tem árvore E tem Pula Ah mano Ah não mano Não Tem mais árvore Que a gente tem que Ficar pulando Entre uma e a outra Freia 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 Da ré O engraçado Essas árvores aqui Que elas tem Vídeo invisível Né mano O helicóptero Ele tá me assistindo Aqui mesmo Ele tá acompanhando Sabe onde eu tô agarrado Eu tô agarrado Na barraquinha De cachorro-tente Do seu amigo Aqui ó Como assim Coitado Eu derrubei Uma druga moda Aqui ainda Ele tá mandando Me derrubou Foi sem querer Opa Mano Aqui Agora eu vou pegar Pega Isso moleque Peguei Mano Checkpoint aqui Da frente É bem mais de boa As árvores Você tem que pular Entre uma e a outra Porque elas tem Uma é mais alta Que a outra Mas elas não são distantes Tá ligado Spax Zé Ai Ai Oi Termina logo aí Oxi Não Eu quero chegar lá Augusto Zé Tô na metade da corrida Aqui agora Quero sair Tô com raiva Tá com raiva? Passa aí Augusto Não chega Não mano A corrida tem Mais coisa pela frente Mano Não é tão fácil assim não Zé Como é que tem que passar Aqui do busão mesmo Você falou Eita Peraí Spags Caraca Beleza Entendi o que faz aqui Beleza Vai direto Ah então O que você tem que fazer No busão Cai dentro dele Lembra Lembra que eu tava falando Não Eu roubei já Eu roubei Como Eu pulei Eu pulei lado de cima Aqui pra baixo Meio que empinando Pra voar Ô louco mano Caraca Olha só eles Spags Todo Maladrão É Eu passei o negócio Sem roubar Eu tentei roubar Mas não alcançava Ai 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 Não pegou o checkpoint Filho da mãe Deve tá acabando a corrida Pra infelicidade do Augusto Infelicidade do Augusto O que é isso? Ô o cara chegou Ah eu vou bater Calma aí Chegou aonde? Não O cara chegou aqui também Velho O Hasley lateral Ele conseguiu pegar o checkpoint Ele tava aí Vai ficando pra trás Vai 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 Ele tava lá Junto comigo Na parte da árvore Tenta passar uma por uma Ou então Se você conseguir É milhão Talvez você até rouba o checkpoint Porque o checkpoint É mais embaixo E Eu acho que vou finalizar agora Tem aquele negócio ali Que deve ser o final Sabia moleque Com árvore de natal e tudo Mesmo natal Estando daqui seis meses É isso aí galera Valeu Vamos ficando por aqui É nóis gente Fui E aí